Ouvinte e repórter especial para a CBN, na Campus Party. Olá, galera! Eu tô aqui na Campus Party. Eu acho que essa daqui é a melhor edição de todos os tempos. Vale a pena vir aqui. Amei essa edição. Tem palestra, videogames. O que mais me chamou a atenção foi a reciclagem de celulares. Que você coloca lá, recicla o celular e concorre a um Galaxy S3. Eu sou a Aymara, diretamente da Campus Party, para a CBN.